Olá, bom dia! Mais 15 milhões de máscaras chegam ao Brasil para ajudar no combate à Covid-19. Reforço também nos hospitais federais, autorizada a contratação de mais de 4 mil profissionais de saúde. Começa hoje mais uma etapa da campanha de vacinação contra a gripe. E veja também inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira. Hoje é segunda-feira, 11 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começa hoje mais uma etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Vamos saber então os detalhes com a repórter Daniel Popov. Ela conta para a gente agora quem faz parte desse grupo. Bom dia, Dani! Oi, Renata! Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa é a terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe que tem duas etapas. A primeira segue até o dia 17 de maio, é voltada a pessoas com deficiência, crianças de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes e mulheres com até 45 dias no pós-parto. A segunda etapa começa no dia 18 de maio e segue até o dia 5 de junho e é voltada a professores das redes pública e privada e também aos adultos com idades entre 55 e 59 anos. Bem, a meta do governo é de vacinar 90% de cada um desses grupos foco da campanha de vacinação. Foram compradas 79 milhões de doses dessa vacina contra a influenza para as três fases da campanha, Renata. Até o dia 18 do mês passado, foram registrados 1.696 casos, né? Hospitalizações de pessoas com influenza, com a gripe e também 163 mortes em todo o país. Lembrando que a vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus. Renata? Tá certo, Dani. Obrigada pelas suas informações. E olha, para reforçar o enfrentamento ao novo coronavírus, foi autorizada a contratação de mais de 4 mil profissionais de saúde para atuar em hospitais federais. Não é isso, Selma Dias? Bom dia pra você. Oi, Renata. Bom dia pra você, pra todos. Olha, são 4.117 profissionais, a maioria médicos e enfermeiros, que o Ministério da Saúde vai poder contratar a partir deste mês para atuar em seis hospitais federais e outros três institutos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente sabe, é um dos estados mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. O ministro da Saúde, Nelson Teich, esteve por lá no fim de semana. Ele visitou o Hospital Federal de Bom Sucesso para ver de perto as medidas que o Estado tem tomado ali para combater essa doença. O Rio de Janeiro foi o segundo estado brasileiro a receber uma visita do ministro da Saúde, que esteve também na semana passada em Manaus, no Amazonas. Então, a gente vê essa preocupação do governo com o atendimento nos hospitais, que tem feito também contratações recorrentes, emergenciais aí de pessoal. Inclusive, o Ministério da Defesa, por meio da Aeronáutica, publicou uma chamada pública emergencial, convocando aí médicos, enfermeiros e outros profissionais para atuar na linha de frente no combate à Covid-19, prestando aí um serviço militar voluntário. Renata. Tá certo, Selma. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, mais um carregamento com equipamentos de proteção individual chegou ao Brasil na manhã desse domingo. Foi o primeiro voo fretado pelas lojas americanas, em parceria com a Latam, em apoio aos Ministérios da Infraestrutura e da Saúde, para transportar 15 milhões de máscaras. O Ministério da Infraestrutura é o responsável pela logística. O segundo voo deve chegar a Guarulhos, ainda hoje. E o Ministério da Saúde encaminhou orientações sobre o novo coronavírus a estados e municípios e habilitou mais leitos de UTI em quatro estados. O governo enviou aos estados e municípios diretrizes sobre manejo dos corpos das vítimas da Covid-19, além de informações para o registro de óbitos. O Ministério da Saúde informou que há um atraso na divulgação dos números de mortes por causa da dificuldade dos estados em processar todos os exames. A gente imagina que com a estratégia que foi lançada pelo ministro e pelo secretário de ampliação da testagem, tanto pelo RT-PCR quanto pelo teste rápido, a gente possa ter um menor atraso na divulgação dessas informações que a gente pode justamente acelerar e estar identificando em tempo mais oportuno a tendência de evolução da pandemia no Brasil. E o Ministério da Saúde habilitou mais 116 leitos de UTI para atendimento exclusivo aos pacientes de quatro estados, Rio de Janeiro, Amapá, Tocantins e Mato Grosso do Sul. São 110 leitos de UTI adulto e 6 de UTI pediátrica. Ainda temos uma demanda para atender dos estados. Na medida que vem chegando, a gente vai analisando os processos e habilitando esses leitos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou com executivos de um dos maiores bancos privados do país neste fim de semana. Na pauta, a recuperação da economia brasileira após a crise provocada pelo coronavírus. Guedes lembrou medidas tomadas pelo governo para diminuir gastos, como a reforma da Previdência e a redução da taxa de juros. E defendeu o veto à proposta aprovada pelo Congresso Nacional de aumento para servidores públicos em 2019 e 2020. No momento em que milhões de brasileiros estão perdendo emprego, as empresas estão quebrando, estamos sendo atingidos por essa turbulência, nós estamos pedindo uma contribuição. Estamos pedindo que não peçam aumentos, que sejam suspensos apenas os aumentos. O ministro destacou que o Brasil tomou medidas rápidas para enfrentamento da pandemia, com socorro aos mais vulneráveis e apoio às empresas para manutenção de empregos. E se mostrou confiante na capacidade da economia brasileira de se recuperar sem a necessidade de comprometer o Estado com investimentos públicos. O único país do G20 que está aumentando as exportações é o Brasil. Agora que o setor industrial entrou em colapso e interrompeu as cadeias de pagamento, o que aconteceu com o Brasil? Foi o único país que, nesse quadrimestre, exportou praticamente a mesma coisa do que no primeiro quadrimestre do ano passado. Foi o único país que manteve os fluxos de comércio. Então, eu só posso estar otimista com o futuro do Brasil. A partir de hoje, será implementada a operação de garantia da Lei da Ordem em três estados da Amazônia Legal. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia. Fão estabelecidas agora três bases permanentes e, a partir dessas bases, são lançadas as ações para deter as atividades ilegais. Então, nós selecionamos 20 áreas prioritárias onde estão acontecendo as ilegalidades e, próximas a essas áreas, foram colocadas as bases. Essencialmente, está nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Pará. Pretendemos que as queimadas sejam extremamente reduzidas. É o compromisso do Brasil, não só com o povo brasileiro, mas com a comunidade internacional. Começam hoje e vão até o dia 22 de maio as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. O valor da taxa é de R$ 85,00 e deverá ser paga até 28 de maio. Quem optar pelo Enem impresso na hora da inscrição não poderá mudar para a versão digital, que é uma das novidades neste ano. Lembrando que a taxa de inscrição não é cobrada do aluno que fez todo o ensino médio na rede pública ou faz parte de família com renda mensal de até três salários mínimos, incluída no Cadastro Único para Programas Sociais. E as comunidades surda e com deficiência auditiva podem acessar o edital do Enem 2020, traduzido para a língua brasileira de sinais. O Inep disponibilizou no canal do YouTube todo o conteúdo do edital do Enem impresso. A iniciativa faz parte da política de acessibilidade e inclusão do Instituto para ampliar as oportunidades de participação. 5 bilhões de reais. Esse é o valor liberado para o turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus. Os recursos vão atender principalmente micro e pequenas empresas de turismo. O setor emprega cerca de 7 milhões de brasileiros. Serão liberados 5 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Fundo Nacional do Turismo. De acordo com a medida, 53 segmentos, desde um guia turístico até grandes empresas do setor, vão poder acessar as linhas de crédito para enfrentar a crise. Essa medida provisória, ela vem exatamente para corrigir essa distorção e fazer com que as empresas, desde a microempresa, do empreendedor individual, a pequena, a média, até a grande empresa, possa ter um acesso efetivo a esses créditos. Segundo o ministro, 17 instituições financeiras já foram cadastradas em todo o país para liberar o crédito. 80% do dinheiro vai para micro, pequenas e médias empresas de turismo, responsáveis pela maioria do setor. O restante será destinado às empresas de grande porte. Esse recurso, ele é de livre utilização da empresa. Ele pode ser utilizado ou para capital de giro, ou para compra de equipamentos, ou para reformas. O ministério também lançou o novo selo de biossegurança para o turismo. A ideia é credenciar estabelecimentos que mantêm padrões de higiene e prevenção contra a Covid-19. Esse selo, ele vai servir para que a gente possa fazer esse reconhecimento em vários segmentos do turismo no Brasil, dando mais segurança aos turistas brasileiros. E ainda falando em educação, mesmo em tempo de coronavírus, a Olimpíada Brasileira de Matemática recebeu inscrição de mais de 50 mil escolas. A data da prova ainda não foi definida. O calendário está em estudo para todos os estudantes, para que todos possam participar da competição em segurança. Então, a dica é aproveitar para estudar. Tem material disponível no site obmep.org.br. Em época de pandemia, muita gente tem encontrado preços mais altos nos mercados. Para monitorar o aumento abusivo nos preços de produtos, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública fechou uma parceria com a Associação Brasileira de Supermercados. Os supermercados são um dos poucos comércios que têm autorização para funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. Mas desde que as medidas de isolamento social entraram em vigor, uma reclamação tem sido frequente entre os consumidores, os preços dos produtos. E para evitar essa prática, o Ministério da Justiça fez um acordo com a Associação Brasileira de Supermercados para troca de informações e controle de possíveis abusos nos preços de produtos em razão da pandemia. Pelo acordo, a entidade que representa os supermercados se obriga a divulgar a seus associados a nota técnica da Senacom sobre aumentos de mercadorias desproporcionais cobrados pelos fornecedores. A medida vale por 60 dias e pode ser prorrogada. Em momentos de crise, o Código de Defesa do Consumidor proíbe aumentos abusivos. E, de fato, a única maneira de sabermos isso é verificando se há um comportamento oportunista do empresário naquela situação concreta. Um outro acordo para proteger o consumidor é com a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural que vai intensificar o monitoramento e as investigações sobre a prática de preços irregulares em produtos agropecuários. Poderemos mapear a cadeia produtiva. Então, pode acontecer que um comerciante que comprou o feijão mais caro repasse. Isso por si só não seria abusivo, mas isso que nós vamos olhar. Caberia mais, eu acho, tanto da indústria até o empresário se conscientizar e não repassar ou cobrar um preço fora da realidade. O Brasil em Dia fica por aqui. A gente agradece a sua audiência aí pelas redes sociais, também aqui na TV Brasil. Boa semana pra você. A gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho